Eu queria deixar como lido o nosso pronunciamento, em nome da dignidade para os funcionários do Ministério Público, dizer que nós estamos aqui assumindo a causa do PL 7919-2014, sobre a reposição dos rendimentos dos técnicos e analistas do Ministério Público Federal, cujo vencimento inicial, Sr. Presidente, é muito inferior às diversas carreiras do Serviço Público Federal, em caráter semelhante, gerando muito desestímulo e desigualdade na categoria. O Ministério Público, como sabemos, tem papel essencial no Estado Democrático de Direito. E por isso, Sr. Presidente, nós estamos aqui dizendo que eles têm um papel essencial no combate à corrupção, nos direitos coletivos, na saúde e na educação. E é só verificar o orçamento, porque o relatório do próprio Procurador-Geral da República entregou ao Senado, onde consta que 0,60% da receita líquida para o Ministério Público, que tem direito a isso, só utiliza 0,37%. Daí a nossa solidariedade aos servidores pela aprovação do PL 7919-2014. Obrigado, deputado.